Limoeiro do Norte, nesta manhã nós estamos com o deputado federal Luiz Gastão, que está em agenda na cidade, aqui na Chapada do Apudi. Nesse momento aqui na Escola Padre Pia Marta, com a direção da escola, a senhora Lieta, o padre Franco, na companhia da candidata em Limoeiro, a Mazemaia e amigos aqui presentes nesta manhã. O deputado Luiz Gastão já veio de uma agenda aqui na Chapada, a reunião com os produtores e agora esse momento aqui na Escola Pia Marta. O que o senhor viu e a proposta dessa visita aqui, nos fala um pouco, Diário Vale do Ceará e TV Educador Amigo. Olha, antes de mais nada eu queria agradecer ao povo de Limoeiro, todas as vezes que eu venho aqui, pelo carinho, pela dedicação. Eu tenho buscado, embora há pouco tempo na política, fazer uma política de forma diferente. Eu gosto de ir nos lugares, compreender o que está acontecendo, e estando aqui ao lado do padre Franco, da ETA, que é a presidente aqui do Instituto Pia Marta, a nossa candidata, a Mazemaia, já reafirmar o que nós já fazemos em Fortaleza. Nós já temos uma parceria com o Senac e o Pia Marta, onde nós formamos gastronomia, formamos com o pessoal de confecções e outros, mas sabendo que tem o Pia Marta aqui em cima e pela credibilidade que tem e pela relação que nós já temos com eles, é reafirmar o meu compromisso, quer como presidente do Sistema Fé Comércio, quer como deputado federal, de fazer com que esse laboratório possa vir a funcionar, que a escola possa ampliar suas ações, e principalmente fazendo políticas para as mulheres e para o pessoal daqui da Chapada, fortalecendo esse trabalho tão bonito que eles já fazem, sempre sob as bênçãos de nosso Deus, para que a gente possa continuar fazendo isso. Então, o meu hoje aqui é muito mais a satisfação de ver essa unidade aqui, e dizer que nós só temos que agradecer a eles pela disposição, pelo trabalho que eles façam, e reafirmar a nossa vontade de, a partir de agora, termos um compromisso aqui com eles. A importância dessa escola para o agro, na questão agrícola, o curso de técnico agrícola está parado, a escola está cedida ao município, esse primeiro momento que o senhor pode mensurar no sentido dessas parcerias futuras, há possibilidade no futuro termos esse curso novamente aqui, com a mão do governo federal, através do trabalho do senhor e demais da bancada cearense? Olha, sem sombra de dúvida, eu acho que tem projetos, inclusive o governo do estado licitou agora há pouco, um projeto de formação, onde o CENTEC e os CVTs vão ter uma quantidade de recursos grandes, e nós temos uma parceria do SENAC também com eles para botar, e nada impede de que você possa convergir com esses projetos, para que eles possam trazer para cá e dar essa estrutura. Eu, particularmente, acho que nós não temos que construir antes de fazer com que já está construído, possa funcionar e possa funcionar bem. Principalmente dentro do princípio que o Pia Marta tem, dentro da vocação que eles têm, que mais do que só uma educação técnica, tem uma educação também espiritual, uma educação que nos leva à solidariedade humana e à amizade entre as pessoas. E a agenda do senhor, aqui na Chapada ainda, com os agricultores, qual foi a principal pauta lá? Olha, a pauta é justamente essa, é a organização dos cooperadores, dos produtores, nós estamos formando cooperativas no Estado, nós estamos desempenhando cursos no SENAC de gestão em cooperativas, de graduação em cooperativas, e, de repente, o próprio Pia Marta pode ser um braço nosso aqui também, para trazermos o curso de gestão do SENAC aqui para cá, usando os espaços que já tem aqui. Então, o que nós queremos é justamente fortalecer esses elos, porque, através da educação e através do conhecimento, nós podemos, sim, melhorar a produção, melhorar a qualidade dos produtos, trazer valor agregado a esses produtos e fazer com que as pessoas possam viver dando sustento. Nós olhamos muito para o campo e nós entendemos que tudo que nós comemos vem do campo, mas só quem vive no campo sabe a dificuldade que é de produzir, de conseguir produzir e de poder, antes de qualquer coisa, comercializar seus produtos. Então, nós estamos, inclusive, intermediando também a venda dos produtores de arroz para a Ambev e outras ações para que a gente possa fazer esses elos de ligação entre quem consome e quem produz. A importância da chapada do Apodi, deputado, para o Ceará, para o Brasil, no aspecto do agro. Como é que o senhor visualiza, andando por essa região, visitando novamente, como é que o senhor enxerga e o futuro para esse projeto? Olha, eu enxergo como um potencial fantástico de produtores resiliências que têm toda a questão de sobrevida por conta das dificuldades que têm e nós sabemos que muito já foi feito, mas precisa se avançar. E é natural da vida que a gente esteja sempre melhorando, buscando melhores condições de vida, mas nós precisamos ter um olhar mais rápido e mais atento a isso, porque o produtor precisa comercializar a sua safra. Não adianta ele, daqui a um ano, pensar na safra que ele resolveu, até porque você tem plano safra, você tem financiamento, mas se você não tiver a comercialização, acaba quebrando toda essa cadeia. Essas ações e essa parceria futura do Senar e do Senac com o Pia Marta, elas terão um prazo de que para que possa se realizar? Olha, quem me conhece sabe que nós fazemos a coisa do dia para o outro e a nossa equipe é fantástica. Eu estou de licença do sistema Fé Comércio agora, porque eu estou em campanha, mas eu já vou ligar para o presidente ainda hoje, vou ligar para os diretores e pedir para o presidente se empenhar e que a gente possa fazer isso ainda esse ano e que a gente possa correr com essa parceria. Política 2024, seu partido, seu presidente lá em Fortaleza, está na vice com o Evandro. O crescimento do Evandro na campanha, os debates, como é que o senhor avalia o momento da capital e depois a gente fala um pouquinho sobre o interior. Olha, nós do PSD temos uma parceria prioritária com o governador Elmano, com o ministro Camilo, buscando reforçar. E em Fortaleza, nós temos dito que não é um partido, é uma frente de partidos que está se buscando se juntar para que a gente possa defender os ideais de termos a melhor condição de dialogando com as pessoas, conversando, cuidar das pessoas. Eu acho que a gestão municipal, ela tem que ter sempre um olhar para o cuidado com as pessoas, o cuidado do município com essas potencialidades. Então, nós acreditamos na vitória do Evandro, nós estamos já crescendo nas pesquisas, o PSD tem um papel prioritário na chapa, até porque tem não só a nossa vice, nós temos a segunda maior bancada de vereadores, deveremos eleger a maior bancada de vereadores, estamos trabalhando muito para isso, mas temos também olhado o estado do Ceará como um todo, principalmente aqui na região de Limoeiro e daqui do Vale, que eu não era tão conhecido, mas estou buscando não só me aproximar, mas criar raízes, criar vínculos e estar aqui hoje, no Pia Marta, fazendo esses vínculos, fazendo esses relacionamentos, ao lado da Mazé, da deputada Juliana, juntando forças, é justamente com esse intuito, olhar para frente e olhar o que a gente pode construir. Evandro estará no segundo turno, o senhor acredita? Eu acho que se possivelmente nós poderíamos ganhar no primeiro turno, mas ele vai estar no segundo turno, com certeza estará. Mazé Maia, ela representa como candidata a prefeita o agro aqui em Limoeiro, aqui no Vale do Jaguaribe, né? E representando o agro e a sua visita com ela, qual a mensagem que o senhor pode deixar aos limoeirenses e àqueles que são produtores aqui da Chapada e Limoeiro? Olha, eu digo, eu sempre digo que aqui em Limoeiro, ele tem uma oportunidade única. Nós temos talvez os dois maiores exemplos de homens públicos, um que teve o prazer de estar à frente da prefeitura durante muitos anos e fazer belas gestões, que é o Zé Maria Lucena, e outro que nunca esteve no cargo público, mas nunca deixou de prestar serviço ao seu povo, que é o Ibernon, que também está aí. Então nós temos essas duas famílias juntas, Mazé Maia e a Juliana Lucena, se juntando em prol do Limoeiro. Então na hora que você pega duas famílias com a tradição que eles têm e juntam forças para olhar para frente, você pode compor uma chapa, tendo o PT na vice, tendo o governador Helmano, o ministro Camilo, o presidente Lula junto, nosso ministro Fávaro, ou seja, nós temos aqui uma oportunidade única de fazer com que nós tenhamos na prefeitura alguém que tenha uma relação com o governo estadual, com o governo federal e que possa fazer com que essas parcerias que eu estou aqui fazendo e muito do que eu estou me comprometendo a fazer aqui, é óbvio que se eu tiver Mazé Maia na frente da prefeitura, eu não tenho dúvida que nós vamos acelerar muito, porque nós vamos ter uma prefeitura desburocratizada, uma prefeitura que vai olhar para o micro e pequeno empreendedor, uma prefeitura que estará preocupada em fazer o cuidado com as pessoas. Deputado, deixando para as suas considerações. Eu só agradecer ao padre Franco pela receptividade, à nossa presidente, dizer que ela está, eu vejo só no sorriso dela a satisfação de poder estar servindo as pessoas aqui e olhando, quando você passa no corredor, você vê essa meninada aqui estudando e vendo, nos enche de energia para continuar trabalhando e acreditando que vale a pena trabalhar, porque tem pessoas sérias, tem instituições sérias que estão dando para seguir. Nosso papel hoje aqui é mais do que isso, é referenciar a eles pelo trabalho que eles fazem aqui e reafirmar o nosso compromisso de a partir de hoje estar mais próximo e estar ao lado deles. Welton Freitas, TV Rádio Educadora, nosso canal diário Vale Ceará. Vamos lá.